Ai meu Deus! Vem sentando, eu estou zumbro, pai Vem, chama sozinha! Toma as flutas pra você ouvir Sensacional, o jeito que ela faz O make é fora do normal Eu tô na zona de perigo Vou beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa Vai deslizando, vai Eu tô gostando, vem Você perde mais Não para não, meu bem Vem sentando, eu estou zumbro, pai Vem jogando Vem, vem, vem Vem deslizando, vai Eu tô gostando Não para não, meu bem Vem sentando, eu estou zumbro, pai Vem jogando Vem deslizando, vai Eu tô gostando, vem Você perde mais Não para não, meu bem Vem sentando, eu estou zumbro, pai Sensacional, o jeito que ela faz O make é fora do normal Eu tô na zona de perigo Vou beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa Vem deslizando, vai Eu tô gostando, vem Você perde mais Não para não, meu bem Vem sentando, eu estou zumbro, pai Vem jogando Vem deslizando, vai Eu tô gostando, vem Você perde mais Não para não, meu bem Vem sentando, eu estou zumbro, pai Vem jogando Vem deslizando, vai Eu tô gostando, vem Se você perde mais Não para não, meu bem Vem sentando, eu estou zumbro, pai Vem jogando Vem deslizando, vai Eu tô gostando, vem Se você perde mais Não para não, meu bem Vem sentando, eu estou zumbro, pai Vem sentando, eu estou zumbro, pai Barafarna Dias Cadê a boninha? Cadê a boninha? Daqui a pouquinho, viu? Nandesmarlida Studios Arrrobairmahlida.el Vem, musicão Vem, vreo, vreo Vamos suいく, vamos su quick Soltando as teclas, soltando as teclas Nandesmarlida Studios Arrobairmahlida.el Ai meu Deus, vamos quebrar, vamos quebrar Tô indo embora na marra, na focha Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir, gostas Nossa amor tá uma bosta E aí, Geraldo, tô indo embora, como é que é? Mas eu sempre volto É de Marlira Estúdio Arroba é de Marlira Futuro Enquanto eu vejo o jantô é novo Do teu corpo suado Minhas mãos no teu carro Arroba é lá E a gente se tende velado Velado, velado Velado, velado Mas eu sempre volto Enquanto eu vejo o jantô é novo No teu corpo suado Minhas mãos no teus cachos E a gente se tende velado E a gente se tende velado 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 Gosta-se do nosso amor Mas eu sempre volto E quando eu lendo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tem liberado Mas eu sempre volto E quando eu lendo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tem liberado Pelado, pelado Vem viver! Oh 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 E a gente se tem de pé ao lado Ah, meu Deus E a gente se tem de pé ao lado É de Marlira Studios Arroba é de Marlira, ponto ele Vem Tem gente que só quer amor Só gosta do calor Que faz a marcha dos lençóis Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda lua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se tem de assim Porque nenhum dos dois já se pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se Chama, chama Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Vem, vem, vem E olha o que me aconteceu E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Sem amar Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Pra que mexer no coração Que me deixou Leite E só sossegou Daí eu sou Daí eu disse Daí eu disse Olha a minha cabeça Lá tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Então eu como a não mina e a sofre Saltinho Chamam a casa El Nebaut Sil防 Tomas Barbarzinho Alvin Tomas Barbarzinho Vamos Clube Vamos Swing Vamos Swing Daqui a pouquinho Tem um Tá fraca Da um Ed Ed Marlin Parentão 最近 Arroba é de marlira.m Ai meu Deus, vem, vem É como os plebazinhos na pegada de ferro e copiado Quando é que cê vai perceber Pelo tempo aqui pelo camarada, eu sei É falando é boi, por ruim, chama ele meio safado, mas Não quero mais essa vida ao te falar Quando é que cê vai perceber Pelo tempo aqui pelo camarada, eu sei É falando é boi, por ruim, chama ele meio safado Eu não quero mais Tô precisando de ego, não vem Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu tô querendo você Eu tô querendo você Tô precisando de ego, não vem Ei, mas não, acabou, acabou, acabou Eu tô querendo você Larga tudo e vem me ver Retoma os plebazinhos na pegada diferente Ei! Quando é que cê vai perceber Pelo tempo aqui pelo camarada, eu sei É falando é boi, por ruim, chama ele meio safado, mas Eu não quero mais essa vida ao te falar Quando é que cê vai perceber Pelo tempo aqui pelo camarada, eu sei É falando é boi, por ruim, chama ele meio safado, mas Eu não quero mais Eu tô querendo o seu Tô precisando de algo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Eu tô querendo o seu Eu tô querendo o seu Larga tudo e vem me deixando É o santinho nas teclas Na pegada diferente Ele gravando tudo Por cima pra som o nome dele O plebazinho na pegada de bater Ele tá seguindo a sua vida, né? Já deve ter outra pessoa Aparentemente você tá de bom Essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o teu namorado Se ele não se garota eu não sou o covado Ele não se garota eu não sou o covado Só te ouço, só te ouço, só te ouço, só te ouço Vem! Eu tô seguindo a sua vida, né? Já deve ter outra pessoa Aparentemente você tá de boa Olha, essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você? Bora, bora, bora! É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o teu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o teu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o teu namorado Se ele não se garota eu não sou o covado Não se garota eu não sou o covado Ele não se garota eu não sou o covado Se ele não se garota eu não sou o covado Senteou! Toma as famílias e ouvir bolo Silvão, 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 silvão Balança, balança, balança Em nome do Thiago Detenimento É de Marlira Studios Chega o produção de eventos Robert Marlira, puto ele Ai meu Deus! Oi, 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 oi Tô ao final, escuta, quero ser prioridade Era o amor inteiro e eu não aceito só metade Eu vou te excluir Se ele não se desculpar Vai entregar, martinha, martinha Matinha, martinha! Tchau, tchau! Aquele negócio a gente machuou E se misericórdia Calma! Pra gente se ama, vem! No balanço da rede Só tomando o vento Com fé na parede Só pra dar um movimento Comigo cê viaja É bom relito, perde tempo Fazer o amor é fácil Quero ver ter sentimento Um balanço de aguente Solta o mal no vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo sem viagem É bom relito, perde tempo Fazer o amor é fácil Quero ver ter sentimento Vem! Olha, tô off na doses Quero ser prioridade É o amor inteiro Eu não aceito essa metade Eu vou te excluir Se não se decidir Pra entregar seu coração Pra ele ou pra mim E fala na minha cara O meu bote no balanço Aquele negócio a gente passa por todo canto É, 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 é Pra gente se amar No balanço da rede, soltou o novo Pou pra na parede, soltou o cara no movimento Comigo você viaja com ele, do pé de tempo Fazer a mão não é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, soltou o cara novo Pou pra na parede, soltou o cara no movimento Domingo você viaja com ele do pé de tempo Mas ver o amor é fácil Eu não aguento ter sentimento Ai meu Deus É de Marlira Estúdio Arroba edmarlira.ele Santinho Cadê o ombro? Cadê o ombro? Daqui a pouco tem ele, violão, trapezadão Daqui a pouquinho Ai meu Deus E aí A caminha do velho Eu vou que vou Quando eu entro na praia E o baile começou Eu numa cantinha Ela me chamou pro beijo Safada A praça da noela A caminha do velho Eu vou que vou Eu entro na praia E o baile começou Eu numa cantinha Ela me chamou pro beijo Se prepara, se prepara Vem, vem Vem, me mamar 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 Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara Vem, me mamar Vem, me mamar Vem, me mamar Sabe, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara Vem, me mamar Tô comendo velho, eu vou aqui Felipe! A brava e o baile começou E o montantinho me chamou pro beijo Tô comendo velho, eu vou aqui Tô entrando na brava e o baile começou E o montantinho me chamou pro beijo Felipe Banché Seja, tô lá, seja, tô lá Dia 3, dia 3 agora, sexta Ui, chama Yes, yes, yes A equipe tá formada, hein? Não chega, não chega Felipe, ei, baralho, você Bora mais uma, cara, não para não Para Martim Edmar Lira Studios Arroba Edmar Lira, porto ele A de sempre Chão, Légo Salmãe Ai, meu Deus Nenê As contas, vai Arrocha Quer namorar comigo? Chão de palhação Eu sou uma botaninha e não tô valendo nada Tu quer, tu quer casa, meu? Mas eu quero engalchurrada Nada contra certinho Olha, quer namorar comigo? Tá de palhação Eu sou uma botaninha e não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero engalchurrada De cor Só botado nas cachorras Botadão nessa falinha Só nas putas É só botar Show, show É só nas putas Nas putas Nas putas E as minhas Vão botando Ó, das coelhas E da Silva É só botar Nas cachorras Botadão nessa falinha Santinha O nome dele é Felipe E agora chegou? E agora chegou? Chegou? Tá de palhação Aqui não, boa Não cai aqui, boa Não tô valendo nada Pode tampa, não Vamos deixar, não Nada contra certinhas Quer namorar comigo? Tá de palhação Eu sou uma putaria E não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero engalchurrada Nada contra certinhas Mas eu gosto E aí? É só botar Nas cachorras Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Robert Marlira É só botar Eu sou uma putaria Daqui a pouco Daqui a pouquinho Deve terminar Deve terminar Deve terminar As putas Put, put, put Put, put Putariazinha Só botada Nas cachorras E aí? Só umas putas Bora, compra Só umas putas Put, put, put Mas aí eu sou Para mais uma? Para mais uma? Para mais uma? Para mais uma? Oi, bebê Me diz onde cê tá Que vou aí te ver A ter saudade de você A ter saudade de você E aí? E aí? Você é sempre assim Eu te lembro E tu ligar pra mim O que é possível eu esquecer? Eita, fogo na nossa boca O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada No meu corpo E desce-me subindo Eu sei que você gosta Bora, desce, vai! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de barulha E desce-me subindo Depois do galopo de barulha Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de barulha Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de barulha E desce-me subindo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Vai, 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 vai Galopa, vai! Galopa, galopa Galopa, 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 galopa Obreção Se percursa Ai, meu Deus! Bora, 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 bora! Edmarlira Studios Arroba edmarlira.eu Boa tarde Ai, meu Deus! Santinho, se prepara Se prepara Chama, chama Ai, meu Deus! Tô com saudade De te deixar louca Sente seu corpo Pulo meu Namoro à distância Amor e da saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Arruma, mali, vem Cante-a, cante-a Vem, vem, vem É, fala, mali, vem É, fala, mali, vem É, fala, mali, vem Vem se juntar Se juntou Seu mené É, fala, mali, vem Chegou É, fala, mali, vem Baldeco Ai, meu Deus! Para a clara Para a clara Santinho Pintou, mani, brasileiro Ah, Santinho Isso é uma banda, hein Vem Tô com saudade De te deixar louca Sente seu corpo Pulo meu Namoro à distância Dá muita saudade Cuidado Dê como aqui Para mim, para mim Para mim Para mim, Chacau Achacau Arruma, mali, vem Mais uma, dois Vem, vem, vem É, fala, mali, vem É, fala, mali, vem Vem se juntar Com o seu mené É, fala, mali, vem Pega o Guanabara E vem Cuida de mim Que eu cuido de De também Santiago Para a clara Para a clara Para a clara Oh Oh, com saudade De te deixar louca Sente seu corpo No meu Namoro à distância Dá muita saudade Sinto minha alma Mudar Fala, mali Prova Que minha alma Arruma, mali, vem Vem, vem, vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu mené Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de De também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu mené Pega o Borbureno e vem Pega o Guanabara 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 e vem Sartre Simão Simão Os teus pais não me aceitam em tua casa Pra que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou te reforcer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Onde deu pra mim eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a sua vida, eu vou te diga Só que o Itapeles tira o pé no chão Marcão, já me canta Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Os teus pais não me aceitam em tua casa Pra que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão abalada Vou te rir, vou descer e embrazar no rolê Você não deu valor, não nasce por todo A partir de hoje o nosso amor acabou Fui, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa quem diga, eu não vou voltar Até escuta a sua vida, eu vou te ligar Só que tá solteiro, só que tá solteiro Vem, vem Vem cá na luz, vem cá na luz Vem cá na luz, vem cá na noite Vem cá na luz, vem cá na noite Vem cá na luz, vem cá na noite Vem cá na noite Vem cá na noite Ui, tem, tira o pé no chão Ele, ele, ele É de marido de chão, Jornos Ele é de marido Essa música que eu conto aqui agora Particularmente é uma das melhores que eu contei até hoje Essa é a referência, viu? Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Sem você não faz sentido Ficar sempre aqui comigo Eu te amo tanto Aí a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre vale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo grande é o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Só quem sabe que dá Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida Sem você não faz sentido Ficar sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você Eu e você Já tava escrito Eu e você já tava escrito Nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida Se você não faz sentido Ai meu Deus Eu e você Eu te amo tanto Eu e você Primeiro Magalhães A guitarra E você Chora Olha onde a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Me vale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo brinde ao nosso amor Eu disse nada é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu te amo tanto É de Marlui do estúdio Para mais uma Para mais uma Mais uma do Baixador Lembrei que tô bloqueado É muita água me sonada com tristeza E eu chorando Um, dois, três Cheio no pé do chão Ai meu Deus Eu e você já tava junto Eu e você já tá construído Eu te amo tanto Eu sou boa quanto Eu ainda vou me cuidar Eu sou boa quanto Eu queria me cuidar Eu nunca queria te chamar Eu nunca vou te chamar Eu nunca vou te chamar Eu nunca vou te chamar É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando, andando pôr, andando a mesa É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando, andando pôr, andando a mesa É uma, uma, uma cerveja Agora me meto sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade 9, 9, 2, 5, 0, 0, 3 Mais uma, mais uma, mais uma Lembrei É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando, dando palgada na mesa Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando, dando palgada na mesa Mais uma, mais uma, mais uma Lembrei Lembrei É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando, mais uma vez, mais uma vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando, dando palgada na mesa Derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza E eu chorando, tendo palgada na mesa Quem ama dá valor E pensa no que faz Mas quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Já voando demais pra sair Cada dia, que é isso, pô? Tô achando que não é pra mim Se resolver trocar, não vou por um instante Se pra você eu sou o significante Se resolver trocar, não vou por um instante Termina comigo, mas Se pra você eu sou o significante Termina comigo, mas Quem ama dá valor E pensa no que faz Mas quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô achando, tô achando, tô achando Se resolver trocar, não vou por um instante Se pra você eu sou o significante Se pra você eu sou o significante Termina comigo antes É de Marlira Estúdios Arroba edmarlira.el Ai meu Deus Ai meu Deus E aí Sou exemplo pra ninguém E aí Você esperava o que? Você esperava o que? Você esperava o que? E aí Bom que você seu príncipe é encantado O conto de faz assim Então não vem Não vem, não vem Acho que a nossa comunicação Palha Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação Palha Era gostoso, mas você se emocionou Ela gostou Chama, chama, chama Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? Vem, vem Bom que você seu príncipe é encantado O conto de faz assim Que tu foi fazer E aí Então não vem Não vem, não vem Acho que a nossa comunicação Palha Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação Palha Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Atenção minha banda Baixinho sobre agulção e bateria É de Marlira Estúdios Arroba de Marlira.io Ai meu Deus E o que está acontecendo amor Andou te reconhecendo em E de repente o mundo parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se abastou de mim Do nada disse que vai ficar E tá perdendo tempo E tá perdendo tempo Diz que no momento precisa Só quem sabe que tá Do nada se abastou de mim O nada diz que vai ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Só quem sabe que tá Mas quando você passar De montadas com esse tempo Que perdi, eu quero ouvir Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pare Eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Oh, oh, oh Toma as flemas, senhor Breno Edmar Lira Studios Arroba edmarlira.el Alô, Júlia? Parabéns pra você, viu? Parabéns? Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Te preparar Parou, parabéns, Júlia Parou dessa ideia Edmar Lira Studios Arroba edmarlira.el Arroba edmarlira.el Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três Quero ouvir vocês Essa cidade vai treinar Essa cidade vai tremer e a galera vai suar Essa cidade vai tremer e a galera vai suar General, 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 general Essa cidade vai Vem, aqui só vai rolar, gente, tudo bem Resta pra você pular também Vamos arrasar no corredor Vamos arrasar no corredor Eu quero mais se pegar na sua mão Sentindo-se bater no coração Vamos arrasar no corredor Demais O seu olhar é a luz do som que me cedeia Apaixonado Só quem tá feliz Quem tá aí que eu quero ver E tiro pelo chão Essa cidade vai tremer e a galera vai suar Essa cidade vai tremer e a galera vai suar General, general, general Essa cidade vai tremer e a galera vai suar E a cidade vem E a galera vem vai suar Suar Meu santinho Bora, bora Simora, simora, simora A decora Tira o pé do jogo O seu limite é esse Mais uma vez